O que é o Pequeno Príncipe? Então nós vamos transmitir a nossa programação através da TV Unifor e do canal do YouTube Unifor Comunica. O Grupo Mirante de Teatro deve voltar presencialmente em breve. Se puder, fique em casa e tenham todos um ótimo espetáculo. O Grupo Mirante de Teatro Quando eu tinha seis anos, eu li uma história impressionante em um livro sobre florestas virgens. Dizia assim, As jiboias comem sua presa inteira sem mastigar, por isso não podem se mexer e ficam seis meses dormindo só fazendo a digestão. Eu refleti sobre esse episódio e com o meu lápis de cor fiz meu desenho número um. Eu perguntei às pessoas se elas tinham medo desse desenho, mas todos respondiam Por que eu teria medo de um chapéu? Eu fiquei um pouco chateado, porque meu desenho era de uma jibola digerindo elefante e não um chapéu. Por isso, fiz meu desenho número dois. Com isso, as pessoas grandes me aconselharam a parar de desenhar E a predicar mais à geografia, à história, à matemática e à gramática. Foi assim que eu abandonei minha promissora carreira de pintor Mas quando eu fiquei adulto, eu aprendi a pilotar aviões Eu viajei por quase todos os lugares desse mundo E a geografia me ajudou muito Eu conheci tanta gente legal, tanta gente bacana Mas quando eu queria saber se uma pessoa era realmente inteligente Eu mostrava meu desenho número um Mas a resposta era sempre a mesma Ah, isso é um chapéu Então, eu mudava de assunto Guardava meu desenho Desconversava Eu me sentia tão só Tão sem ter o que conversar E isso só mudou Depois que uma pândia me mudou do avião Me obrigou a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara ANT-43 para a torre Alguém na escuta? Câmbio Positivo No momento estou sobrevoando o deserto do Saara Preciso da previsão do tempo Câmbio ANT-43 para a torre Alguém na escuta? Acabo de ter uma explosão no motor Alguém na escuta? Câmbio A aeronave está perdendo altitude Preciso preparar pouso de emergência Iniciando o procedimento para pouso de emergência ANT-43 para a torre Pouso de emergência realizado com sucesso Alguém na escuta? Câmbio ANT-43 para a torre Alguém responda Olá? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem? 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 A aeronave ANT-43 para a torre Ou qualquer receptor que capte essa mensagem Alguma coisa quebrou no motor do meu avião E eu tive que fazer um posto de emergência no deserto do Saara Minha água só dá para no máximo oito dias E não tenho passageiros e nem mecânicos Repito Estou a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada E minha água só dá para oito dias ANT-43, vem responda Desenhe um carneiro para mim Desenhe um carneiro para mim Mas como chegou até aqui? Eu preciso que desenhe um carneiro para mim Um carneiro? Sim, um carneiro Mas eu não sei desenhar Isso não tem importância Eu só preciso que desenhe um carneiro para mim Eu acabo de fazer um posto de emergência Eu não faço a menor ideia de como se desenha um carneiro agora Por favor, desenhe um carneiro para mim Muito bem Quando o mistério é pressionante demais A gente não ousa desobedecer Mas fique sabendo que eu não tenho muito tempo para desenhar Principalmente o carneiro Eu já disse que isso não tem importância Eu só preciso que desenhe um carneiro para mim Desenhe um carneiro para mim, por favor Eu vou tentar Que tal? Não, eu não quero um elefante dentro de um jiboia Jiboias são muito perigosas E elefantes muito grandes Lá de onde eu venho é muito pequeno Eu não tenho espaço para um animal desses Por favor, desenhe um carneiro para mim Mas como sabe que esse desenho É de um elefante dentro de uma jiboia Quando eu era pequeno Mostrava esse desenho às pessoas E todos diziam que era um chapéu Um chapéu? Mas está claro que é um elefante dentro de uma jiboia O seu desenho é muito bonito Mas se não se importa Eu realmente preciso de um carneiro Assim, está bom? Não, esse está doente Assim, o outro E assim? Isso não é um carneiro É um bode Olha só os chifres Esse está muito velho Eu preciso de um carneiro que viva muito tempo Está vendo essa caixa? O carneiro que quer está aí dentro É exatamente como eu imaginei Acha que volto a precisar de muito capim para ele? Não, não Esse carneiro é muito pequeno E ainda come pouco Ai, que bom Lá de um gv é muito pequeno Eu não terei capim suficiente para ele Que coisa é essa? Isso não é uma coisa Ele voa É um avião É o meu avião Ai, quer dizer que você veio do céu? Sim E de que planeta? Eu não vim de um planeta Eu apenas estava sobrevoando o deserto Quando alguma coisa explodiu no motor Eu tive que fazer um posto de emergência Mas vem cair você É verdade que os carneiros comem arbustos? O quê? Ah, que bom Assim ele vai poder comer os arbustos malvados que nascem no meu planeta Você já ouviu falar dos balbás? Quando eles nascem Eles são como arbustos comuns Mas aí eles crescem E eles viram umas árvores enormes Com raízes que podem destruir o meu planeta Então é pra isso que você quer os carneiros? Durante o dia ele vai me fazer companhia E à noite ele vai poder dormir naquela caixa que você desenhou Mas peraí Se os carneiros comem arbustos Eles também comem as flores? Os carneiros comem tudo que vem pra frente Mesmo as flores que tem espinhos? Também Então pra que servem os espinhos se não protegem as flores dos carneiros? Como é que é? Quero saber pra que servem os espinhos se não protegem as flores dos ataques dos carneiros Você já está indo longe demais, rapazinho Pois então responda logo Os espinhos não servem pra nada Só por amaldade das flores Eu não sei como pode falar isso As flores são fracas e ingênuas Elas se jogam poderosas com seus espinhos Não sei como pode falar isso das flores Eu não acho nada das flores Aliás Isso tudo pra mim é uma grande bobagem E eu só me ocupo de coisas sérias Agora você já está falando como as pessoas grandes Eu conheci um homem uma vez que nunca cheirou uma flor Não colheu uma estrela Nunca amou ninguém Nunca fez nada na vida se não contas E o dia inteiro ele ficava repetindo Eu sou um homem sério Eu sou um homem sério Mas ele não é um homem É um cogumelo Cogumelo? Há milhões e milhões de anos as flores produzem seus espinhos E há milhões e milhões de anos os carneiros comem as flores Logo um homem que não se preocupa no motivo pelo qual as flores produzem seus espinhos Não pode ser um homem Ele tem que ser um cogumelo Quer dizer que a guerra das flores e dos carneiros não tem importância pra você? Quer dizer que as contas a pagar são mais importantes do que isso? Eu conheci uma Que ela é única no mundo inteiro E só de saber que ela está lá em algum lugar O meu coração já se enche de felicidade Mas se de repente um carneiro come a minha flor É como se todas as estrelas do mundo se apagassem E isso não tem importância Me desculpe, eu Eu não sei o que vou fazer Mas fique tranquilo Eu vou desenhar a focinheira Pro seu carneiro e ela encerca Pra sua flor Jura? Juro Mas só depois Eu tenho que acabar de consertar o motor Com a focinheira o carneiro não vai poder comer minha flor E do jeito que ela é vaidosa Ela vai ficar muito feliz Vaidosa? É Ela é vaidosa porque ela é a única no mundo inteiro Sabe, quando a minha flor nasceu Foi como um milagre No começo eu fiquei com medo Achando que podia ser um novo balbá Mas logo o broto parou de crescer E dele nasceu uma linda flor Foi muito bonito ver aquela flor tomando conta da própria beleza Escolhendo suas cores e cuidando de suas pétalas uma a uma Sem a menor pressa Acabo de despertar Desculpa Estou toda despenteada Como você é bonita Eu sei Nasci com o sol Não podia ser diferente E o que tem de bonita tem de modesta E daí? Pior seria se eu fosse feia e me achasse bonita Mas vamos deixar essa conversa pra depois Porque agora é hora do café da manhã Tenha a gentileza de cuidar de mim Ora Não seja desplicente Preciso me alimentar Traga o regador Depressa Claro Desculpe Desculpe Está uma delícia essa água fresquinha Agora me sinto forte pra enfrentar qualquer desafio Que vinham os tigres com suas garras Que nunca na vida terei medo deles Não temos tigres no meu planeta O que disse? Eu quis dizer que não temos tigres no meu planeta E mesmo que tivéssemos Não seria um problema Porque os tigres não comem plantas Quem disse que eu sou uma planta? Eu sou uma flor E rara, diga-se de passagem Aliás, acaba de me desabrochar em seu jardim Deve-se sentir mais orgulhoso e me tratar com mais distinção Não é todo dia que uma flor Única, feito eu Desabrocha em seu jardim Aleluia, não tenho medo de tigres O que detesto mesmo são as correntes de ar Por acaso Você não teria um pequeno biombo para me proteger do vento, por favor? Do vento? Mas plantas adoram vento Já disse que não sou uma planta E o vento, principalmente o vento Desalinha minhas pedras e arruina minha harmonia perfeita Por falar nisso Além do biombo, seria bom também providenciar um redor de vidro Para me guardar à noite Pelo que eu vejo aqui, faz muito frio E não me sinto muito confortável Lá no planeta de onde eu vim As coisas são bem diferentes Como sabe que em outro planeta é diferente Se acabou de desabrochar aqui? Ora, não seja tolo e traga logo esse biombo Antes que o vento me destrua Nessu, desculpa, senhorita, mas não temos biombo aqui Então trate de arrumar Porque as flores raras precisam de máxima proteção E precisam ser preservadas Acho que você está sendo muito vaidosa Se é completamente desnecessário no momento As únicas coisas que eu pedi foram Um biombo e uma redoma de vidro Vou providenciar Obrigada Entrega mais água Por favor Então saiu por aí? Vocês ficaram amigos? Claro Apesar de vaidosa, a flor é muito especial Ela é tão bonita E perfumava o meu planeta inteiro Mas eu não conseguia compreendê-la muito bem Eu devia ter levado em consideração As suas intenções E não as suas palavras Devia ter percebido A ternura por trás daqueles modos um pouco grosseiros Mas as flores Complicadas demais E eu muito jovem para entender o amor Então eu parti Então você viajou para ficar longe da flor? Um dia eu aproveitei uma revada de pássaros selvagens E eu fui embora Foi muito difícil Mas desde então Eu aprendi muita coisa Você vai viajar? E para onde? Eu posso saber? Eu não sei Estou pensando em visitar alguns asteroides Perdoe-me Eu fui uma boba Você sabe Você sabe Você sabe que eu amo você Se não percebeu a culpa é minha Mas isso não tem nenhuma importância É tão bobo quanto eu Quero muito que seja feliz Então não vai ficar chateado porque eu vou embora Claro Claro que não Aliás Acho que sua partida vai me fazer um bem enorme Só assim vou me livrar da redoma de vidro e do bioma Mas você detesta o vidro da noite? Nos últimos dias percebi que a brisa na dona tem me feito muito bem Afinal Sou uma flor Mas e os bichos? Não se preocupe É preciso suportar algumas lagartas Se quiser conhecer as borboletas Dizem que são tão belas Além do mais você não vai estar aqui E eu vou adorar receber visitas Quanto aos bichos grandes Não tenho mais medo deles Não tenho mais medo deles Aprendi a usar os meus espinhos para me defender Agora Agora O que está esperando? Não fiquei parado Se decidiu ir embora Vá logo de uma vez Tem certeza? Tem certeza? Claro Mas vá rápido Que a revoada de pássaro selvagem já está se aproximando Eu devo partir por você Eu devo sair pra compreender Outros mundos e vidas Suportar as feridas E assim Quem sabe Não há rápido Eu fui tola demais com você Te amo Mas não te deixei perceber Mas agora que vai E com tudo o que diz Eu só posso desejar que seja feliz Eu sou jovem demais Pra cuidar de uma flor Sou pequeno demais Pra entender o amor Agora eu vou Agora eu vou Mas eu vou voltar Então vou saber Te amar Agora eu vou Mas eu vou voltar Então eu vou Então adeus, Flora Eu nunca vou esquecer você Adeus Então eu vou deixar Amém. Amém. Então não viajou sem fazer planos? O primeiro asteróide que eu conheci era muito pequeno. Nele só tinha uma pessoa. Era um rei que não tinha nenhum súdito. Mas ainda assim ele ficava sentado no seu trono todo pomposo o dia inteiro. Um rei sem súditos? Eu nunca ouvi falar. Oba! Eis um súdito! Fala comigo. Evidente, mas eu não sou seu súdito. Claro que é. Para os reis todos são súditos. Vamos, aproxime-se. Aproxime-se para que eu veja melhor. Estou tão feliz em ter um súdito. Seu planeta é muito pequeno. E não tem muita coisa para fazer aqui. É proibido bocejar diante de um rei. Eu o proíbo. Eu peço desculpas. É que eu fiz uma viagem muito longa e ainda não consegui descansar. Mas se é assim, ordeno que boceje. Os bocejos para mim são raridades. Há tempo que não vejo ninguém bocejar. Vamos! Boceje! Andando eu também não consigo. Mas estou ordenando, Horace. Fique sabendo que minha autoridade precisa ser respeitada. Afinal de contas, sou um monarca absolutista. Dou ordens sensatas porque tenho um bom coração. Se eu ordenasse a um general que voasse como uma gaivota e ele não voasse, ele não estaria errado. O errado seria eu. Gostaria de sentar-me. Ordeno! Sente-se. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Ordeno que me faça uma... Ordeno que me faça uma pergunta. Sobre quem o senhor rei? Mas eu já lhe disse. Eu reino sobre este planeta. Sobre aqueles outros. E reino além das estrelas. Quer dizer que as estrelas obedecem o senhor? E com prontidão fique sabendo que não tolero indisciplina. A indisciplina é prejudicial para a ordem de um planeta. E quem mantém a ordem? Quem mantém a ordem? Um rei! Um rei como eu! Então tudo o que o senhor manda vira verdade? Tudo o que eu mando? Até um Porto-Sol? Até um Porto-Sol! Pois eu gostaria de ver um Porto-Sol. Mas não é assim, meu caro. Se ordenasse a um general que voasse como uma borboleta e ele não voasse, quem estaria errado? Ele ou eu? O senhor. Exato! É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade se baseia na razão. Se ordenasse ao povo que se afogasse ao mar, O povo faria uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são sensatas. E quando é o meu Porto-Sol? Mas não é assim! Para se ter um Porto-Sol é preciso que se dê as condições favoráveis. E quando vai ser isso? Vejamos... Isso vai ser... Isso vai ser... Esta noite, por volta das 18. Você verá como minhas ordens serão obedecidas. Até lá pode ficar e esperar. Eu agradeço, majestade, mas acho que está na hora de eu partir. Não, 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 não vá, não vá, não vá, não vá. Eu falei de você, o meu ministro. Ministro de quê? Ministro... Da justiça. Mas não tem ninguém para ser julgado. Nunca se sabe. Deve haver alguém por aí. Eu nunca percorri meu reino todo. Mas e se não houver ninguém? Se não houver ninguém, você será juiz de si mesmo. É uma tarefa difícil. Mas se conseguir, provará que é um verdadeiro sábio. Mas para julgar a mim mesmo, eu posso fazer isso em qualquer lugar. Não preciso estar aqui. Então, tenho outra ideia. Aproxime-se, aproxime-se. Há tempos que suspeito de um rato nesse planeta. Ouço ruídos à noite. Você pode procurá-lo. E se encontrá-lo, pode condená-lo à morte. Mas depois sem que absolvê-lo, porque só tem ele. Assim, a vida do rato dependerá da sua justiça. Não, mas eu não quero condenar ninguém à morte. Eu acho que realmente chegou a hora de eu partir. Não, não, não vá, não vá, não vá, não vá. Eu faço de você o meu embaixador. Majestade, por favor, ordene que eu parta imediatamente. Ah, está bem. Ordeno que partas imediatamente. Adeus! E se mudar de ideia, volte que falei de você o meu general. As pessoas grandes são realmente muito esquisitas. Eu faço com o teu defeito no motor. Então vai poder voar de volta para casa? Sim. Que bom. A minha casa está tão distante. Mas se você quiser eu posso te ajudar a chegar até lá. Não. Na hora certa eu vou voltar. Enquanto isso eu lhe conto mais uma história. Eu não tenho tempo, eu tenho que acabar de você estar muito... Enquanto você conserta eu conto. Está bem. É a história de um homem de negócios que eu conheci em um asteroide não muito distante. Ahn, é 5 mais 7, 12, 12 mais 3, 15... Olá. 15 mais 7, 22, 22 mais 6, 28... Não tenho tempo para atender agora. 26 mais 5... 31. Isso faz um total de... 500 milhões, 622 mil, 731. 500 milhões de quê? Como? Ainda está aqui? 500 milhões de... Esqueci. Sou um homem muito ocupado, não tenho tempo para futilidades. 5 mais 7... 500 milhões de quê? Há 54 anos habito este planeta e apenas 3 vezes fui incomodado. A primeira vez há 22 anos. Por conta de um... Por conta de um besouro. Que Deus sabe lá como veio parar aqui. Fazia um barulho enorme e fez eu perder a soma 4 vezes. A segunda vez? Há 11 anos. Por conta... De uma crise... De reumatismo. Por falta de exercícios físicos. Sou um homem muito ocupado, não tenho um tempo a perder. E a terceira vez que sou incomodado... É hoje. 500 milhões... 500 milhões de quê? Dessas pequenas coisas que vejo no céu de vez em quando. Moscas? Não. Dessas pequenas coisas que brilham. Ai, vagalumes! Também não. Falo desses pequenos pontinhos dourados que fazem os preguiçosos sonharem. Ah... Esqueci. Como sou um homem muito ocupado, não tenho tempo de sonhar. Eu já sei. São as estrelas. Isso mesmo? As estrelas. E o que faz com 500 milhões de estrelas? 500 milhões? 622 mil 731. A minha seriedade exige precisão. O que faz com tantas estrelas? O que faço? Sim. Nada. São minhas. Quer dizer que você é dono das estrelas? Isso mesmo. Mas eu conheci um rei... Os reis! Não possuem nada. Pelas penas reinam. E de que serve possuir as estrelas? Isso faz... Eu me sentir... Rico! E de que serve ser rico? Ora, ora... Sendo rico, eu posso comprar mais estrelas que venham a ser localizadas. Mas como pode ser dono das estrelas? Ah... Elas são suas por acaso? Não. Então são minhas. Então se eu quiser ter uma estrela é só eu ter essa ideia e pronto? Claro. Claro, claro, claro. Se você tem um diamante que não é de ninguém, ele é seu. Se você encontra uma ilha sem dono, ela é sua. Quando você tem uma ideia que ninguém ainda teve, pode registrar como sua. Sou... Sou dono das estrelas porque ninguém antes de mim teve a ideia de ser proprietário delas. Tá, mas o que você faz com tantas estrelas? Eu as administro. Conto e reconto uma por uma. É um trabalho difícil, mas eu sou muito competente. Se eu tenho um cachecol, eu posso colocá-la no meu pescoço e assim eu me protejo do frio à noite. Com a minha flor eu posso regá-la, colhê-la, levá-la comigo. Mas você não pode simplesmente agarrar uma estrela. Eu sei, mas posso depositá-las em um banco. E como isso funciona? Basta eu escrever o nome de minhas estrelas em um documento, depois eu guardo uma gaveta. Basta isso? Basta isso. Parece divertido, mas acho que não tem muita utilidade. Por exemplo, no meu planeta eu tenho três rupões, sendo dois em atividade e um em estímulo. Eu tenho uma flor também que eu posso regá-la, colhê-la e levá-la comigo. Logo, é útil para os meus rupões e para a minha flor que eu os possua. Mas você, você não é útil para as estrelas. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias. E aí E aí Amém. Por que apagou o seu lampião? É o regulamento. Boa noite. Mas que regulamento? De apagar meu lampião. Bom dia. Por que apagou ele de novo agora? É o regulamento. Ah, eu não entendo. Não precisa entender. Regulamento é regulamento. Boa noite. Faça um trabalho exigente. Antes era melhor. Apagava durante o dia e acendia a noite. Tinha o resto do dia para descansar e a noite toda para dormir. Mas agora... Ah, e o regulamento mudou? Não. Esse é o problema. A cada ano meu planeta gira mais depressa. No entanto, o regulamento é sempre o mesmo. Pago e acenda a cada 30 segundos. Não tenho mais tempo para descansar. Dias que duram apenas um minuto. Mas que coisa mais engraçada. Isso não tem nada de engraçado. Já faz um mês que estamos aqui conversando. Um mês? Sim. Trinta minutos. Trinta dias. E não estou cansando nunca. Bem que eu queria. Mas não posso. Eu sei como. Sabe? Seu planeta é muito pequeno. Você pode andar a luz inteira com apenas três passos. Assim, quando você cansar de acender e apagar isso aí, é só você ficar bem embaixo do solo. E andar bem devagarinho. Assim, o dia vai durar o tempo que você quiser. Mas isso não ia adiantar. Porque tudo que eu mais gosto nessa vida é dormir. Então não tem jeito mesmo. É. Não tem jeito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como vai o conserto do avião? Eu estou quase finalizando. Faltam poucos ajustes. Então, e as suas histórias lá com o Acendedor de Lampiões? O Acendedor de Lampiões, ele seria ridicularizado pelo rei e pelo homem de negócios. Talvez por ele ser o único que se ocupe de alguma coisa que não seja ele mesmo. Porque quando o Acendedor de Lampiões acende o seu Lampião, é como se fizesse uma estrela nascer. E quando ele apaga, é como se a estrela voltasse a dormir. É um trabalho muito bonito. E por ser belo, ele tem a sua utilidade. Sabe, eu acho que o Acendedor de Lampiões é o único que se tornaria meu amigo de verdade. Ah, então você deveria ter ficado mais tempo lá. Não daria certo. O planeta dele era pequeno demais pra nós dois. Hora, veja, eis um explorador. Faz muito tempo que espero novos relatos. De onde vem você? Mas eu não chamo um explorador. Claro que é. Toda pessoa que gosta de viajar para conhecer e explorar nos lugares é um explorador. E que coisas são essas? Ah, são meus apontamentos. Sou um geógrafo. Um especialista que sabe modificar os rios, os mares, as montanhas, as cidades e os desertos. Um geógrafo? Finalmente uma profissão de verdade. O seu planeta é muito bonito. Tem oceanos aqui? Não sei dizer. E montanhas? Não sei dizer. E mares? E rios? E cidades? Ai, também não sei dizer. Mas o senhor não é um geógrafo? Sou, mas não sou explorador. Aliás, faltam-me exploradores. Não são geógrafos que vão contar onde ficam os rios, os mares, as montanhas e os desertos. Isso é trabalho para os exploradores. Os geógrafos são muito importantes para ficar passeando por aí. Meu trabalho é ficar aqui e receber os exploradores. Então escuto seus relatos de viagem e anoto tudo deste livro. Mas tenho que ter muito cuidado ao fazer isso. Por quê? Ora, porque se algum explorador mentir em seus relatos, pode acontecer uma catástrofe dos livros de geografia. Os exploradores também não podem beber, pois os bebês enxergam em dobro. E eu acabaria anotando duas montanhas onde só existe uma. Mas quando a moral do explorador é boa, sua investigação também é. Então, vale a pena anotar. E o senhor, por acaso, vai atrás de averiguar a moral do explorador? Claro que não. Isso daria um trabalho enorme. Mas exijo provas. Por exemplo, se o relato do explorador for sobre grandes montanhas, exijo que traga grandes pedras. É o seu caso? Não. Mas eu posso falar sobre o meu planeta? Claro que pode. Venha que tomo nota de tudo. O meu planeta é muito pequeno. Lá eu tenho três vulcões, sendo dois em atividade e um extinto. E eu tenho uma flor também. Ah, não adotamos flores. Mas por que não? É o mais bonito. As flores são efêmeras. Efêmeras? Isso mesmo. Significa que elas podem desaparecer em breve. E nós, geógrafos, anotamos apenas as coisas eternas, como as montanhas e os oceanos. Quer dizer que a minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Se realmente for uma flor, está. Aliás, existe um planeta onde as coisas não são muito efêmeras. A Terra. Onde fica? Deixe-me ver, deixe ver. Está vendo aquele planeta amarelo ali? Estou. É lá? Não. Está muito além daquele planeta amarelo. E chegar até lá seria um feito incrível. Poucos exploradores conseguiram. Mas se você conseguir, além de ser considerado um grande explorador, será considerado um herói. Pois eu decidi. É pra lá que eu quero ir. Eu quero ir pra Terra. Só não pude esquecer de voltar para que eu tome nota de tudo que você verá. E anotar tudo neste livro. Agora vá. Vá que eu tenho muitas coisas a fazer. Olha, acabo de conseguir descobrir o parafuso com defeito. Agora baixe o local reserva e já posso decolar. De volta para casa, sim. Eu queria voltar para casa também. Já faz um ano que eu estou aqui neste lugar e eu não sei quase nada sobre este planeta. A Terra é um lugar muito grande, meu caro. E muito diferente. Ela é habitada por 111 reis, 7 mil geógrafos, 900 mil homens de negócios. Enfim, muitos adultos. Quando eu cheguei aqui eu não tive muito contato com adultos. Fale-me mais sobre eles. Os adultos são muito esquisitos. Eles acham que ocupam grande espaço na Terra. Mas se a gente pegar todas as pessoas no mundo e colocar a mão do lado da outra, não dá para encher o oceano passivo. A impressão que eu tive quando eu cheguei aqui é que não morava ninguém neste planeta. Até que eu conhecia a serpente. Serpente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em que planeta eu me encontro? Na Terra. Mais especificamente na África. E não tem ninguém aqui? Não. Estamos num deserto. Ninguém habita os desertos. A Terra é grande. Mas por que não senta? Está frio. No deserto a noite faz muito frio, mas o céu fica cheio de estrelas. Ai, olha só. É o meu planeta. Ai, agora eu sei para que servem as estrelas. Para mostrar o caminho de volta para quem sente saudades. Olha só o meu planeta. Ele parece tão perto, mas está tão longe. Seu planeta é lindo. Mas o que veio fazer na Terra? Eu tive problemas com uma flor. Ah, que curioso. Então eu aproveitei uma revoada de pássaros selvagens e eu vim parar aqui. Mas o deserto é muito grande e a gente se sente muito sozinho sem ninguém. Entre as pessoas. Também existe solidão. Mas é engraçada. Fala sempre por enigmas. E também sou muito poderosa. Posso levar você para mais longe do que um navio. Se eu tocar uma pessoa, ela retorna para a terra de onde veio. Mas você é puro e veio de uma estrela. Não há por que gastar veneno. Tenho pena de ver alguém tão frágil nesse mundo complicado. Se você quiser um dia, posso ajudar você a retornar para seu planeta. Se tiver muita saudade, posso ser pequena e parecer inofensiva. Mas... Você não sabe ainda do que sou capaz. Eu posso te levar aonde queres ir. E se quiser partir, eu posso ajudar. Meu toque vale mais que o toque de um rei. Se quiseres voltar para o teu planeta, eu sei... Como faz. Eu te compreendo perfeitamente, serpente. Mas ainda não chegou a hora de eu partir. Eu ainda tenho muitos lugares para ver e muitas coisas para conhecer. Cuidado. A terra é um lugar de muitas belezas, mas também de muitos perigos. Por que você fala sempre por enigmas? Porque eu os resolvo todos. Foi então que eu resolvi subir numa montanha muito alta. Lá de cima eu ia poder ver todas as pessoas que moram nesse planeta. Mas eu só vi pedras pontiagudas. Quando escalei uma montanha bem alta, eu descobri o eco. Eu disse, bom dia! E ele respondeu, dia, 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 dia. Eu conheci o eco também. Eu perguntei para ele, quem é você? E ele respondeu, você, você. Eu achei que as pessoas desse planeta não tinham a mínima criatividade. Só sabiam repetir o que a gente falava. Até que eu conheci a Roseira. Você também conheceu a Roseira? Eu fiquei muito triste. Eu me julgava especial por ter uma flor que era única no mundo inteiro. Ainda bem que depois eu conheci a Raposa e ela pode me ensinar como as coisas funcionam de verdade. Você também conheceu uma Raposa? Ah, meu caro, eu posso ver que você andou muito. Bom dia! Quem está aí? Bom dia! Onde está você? Aqui! Quem é você? Eu sou uma Raposa. Eu estou muito triste. Eu conheci uma Roseira e eu descobri que a minha flor não é única. Por favor, brinca comigo. Eu não posso brincar com você. Mas por que não? Porque você não me cativou ainda. Desculpe. Mas o que é cativar? Veja que não é daqui. O que procura? Eu procuro pessoas. O que é cativar? As pessoas possuem armas e caça. É assustador. Também criam galinhas. Você procura galinhas? Não, eu procuro amigos. O que é cativar? É algo que ninguém mais se importa. Cativar é o mesmo que criar laços. Criar laços? Exatamente. Exatamente. Por exemplo. Você para mim é uma criança igual a milhares de outras. Não preciso de você. Você também não precisa de mim. Para você eu sou uma Raposa como outra qualquer. Mas se me cativar, seremos necessários um para o outro. Eu serei única no mundo para você e você para mim. Eu acho que eu entendo. Eu conheci uma flor e eu acho que ela me cativou. Pode ser. Na Terra tem de tudo. Mas isso não aconteceu na Terra. Aconteceu em outro planeta. No seu planeta tem caçadores? Não temos caçadores no meu planeta. Tem galinhas? Também não temos galinhas no meu planeta. Nada é perfeito. Imagine só o quão noto é a minha vida. Eu caço galinhas e os homens me caçam porque eu caço galinhas. Mas no fim todas as galinhas se parecem e todos os humanos também. E se você me cativar, minha vida ficará iluminada. Levo uma vida banal. Na mesma lotina igual. Porque ninguém me cativou. Você é um menino qualquer. Pra ti sou mais um animal. Mas nossa história só começou. Logo no entanto você vai notar Como as coisas vão se transformar. Os passos dos outros vão me assustar. Mas os seus vão me alegrar. Está vendo aquele campo de trigo ao longe? Não tem a menor importância pra mim. Mas os seus cabelos são dourados. Assim quando eu correr pelos campos de trigo ficarei feliz por lembrar de você. Por favor me cativa. Eu gostaria. Mas eu tenho muitas coisas e lugares pra conhecer. A gente só conhece bem aquilo que cativa. Hoje em dia ninguém tem mais tempo pra nada. Compra tudo pronto nas lojas. E como não se vende amigos nas lojas. Ninguém tem amigos. Se quiser um amigo, me cativa. Quando o tempo passar Você vai ver Tudo entre nós vai mudar Você vai compreender O que é cativar Todos os dias no mesmo lugar Vai ficar tão feliz em me ver Então vai compreender Enfim Você vai ser único Pra mim Certo. E o que é que eu tenho que fazer? Deve-se ser paciente E lentamente se aproximar Na mesma hora eu vou te esperar Não diga nada Não diga nada A linguagem é um posto de mal entendidos A cada dia você deve se aproximar um pouco mais de mim Pode sair, mas deve marcar a hora de voltar Por exemplo Se vier às quatro da tarde A partir das três já começa a ser feliz As quatro estaria inquieta e agitada Mas se não me avisar a hora de vir Nunca saberei a hora de preparar meu coração Quando o tempo passar Você vai ver Tudo entre nós vai mudar Você vai compreender O que é cativar Todos os dias no mesmo lugar Vai ficar tão feliz em me ver Então vai compreender Enfim Você vai ser única Quando o tempo passar Você vai ver Tudo entre nós vai mudar Você vai compreender O que é cativar Todos os dias no mesmo lugar Vai ficar tão feliz em te ver Então vai compreender Enfim Você vai ser única Você vai ser única Você vai ser única Pra mim Mas... mas agora eu tenho que ir embora Não! Eu vou chorar se partir agora Você me cativou Desculpe, eu não queria te fazer mal Não, você não me fez mal Mas você tá chorando Choro porque não queria que fosses, mas você me fez bem Eu te fiz bem? Sim Por causa da cor do trigo Eu ganhei um campo de felicidade Pense na Rosela que conheceu e vai compreender A minha flor é única pra mim Porque foi dela que eu cuidei A minha flor me cativou Sim Que bom que você entende Antes de partir Eu tenho um presente pra você Eu tenho um presente pra você É um segredo Só se vê bem com o coração O essencial é invisível aos olhos O essencial é invisível aos olhos Só se vê bem com o coração Foi o tempo que dedicou a sua flor Que a torna um tom especial Que a torna um tom especial Antes de partir Não esqueça da principal verdade que as pessoas sempre esquecem Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas Eu sou responsável pela minha flor Eu sou responsável pela minha flor Adeus E não esqueça Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas Obrigado, Ramonso Eu nunca vou esquecer você As suas lembranças são muito interessantes, mas Eu estou com muita sede e a água está acabando Vamos procurar um poço? Minha amiga Raposa Não, não meu caro Eu não estou interessado em Raposa Mas por que não? Porque eu corro risco de morrer de sede É muito bom ter tido um amigo Mesmo que ele esteja distante Eu me sinto muito feliz por ter conhecido minha amiga Raposa Eu acho que você não está compreendendo Eu estou precisando beber água Eu também tenho sede A água pode fazer bem pro coração O bonito dos desertos É que eles escondem um poço de água em algum lugar Quando eu era criança Eu morava numa casa muito antiga E as pessoas diziam que nessa casa havia sido enterrado um tesouro muito valioso Eu nunca encontrei Mas só o fato de saber que na casa havia um tesouro escondido É maravilhoso Você tem razão O essencial é invisível aos olhos Eu fico feliz que tenha me entendido Mas... Mas você não cumpriu sua promessa pra mim Não fez o desenho da focinheira Mas como não? Mas eu fiz outros desenhos Os seus baobás parecem repolhos Mas eu caprichei tanto dos baobás E as raposas parecem que tem chifres Você está sendo injusto, meu caro Eu só sabia desenhar gibóis por dentro e por fora Aqui está sua focinheira Obrigado Mas eu acho que chegou a hora de você consertar o seu avião Eu fico esperando no muro enquanto você conserta Olá Olá O que faz em cima do muro? Não se lembra? Hoje completa um ano que eu cheguei aqui Que faz um ano, eu sei Mas você tem certeza que o lugar é esse? O dia é esse, mas o lugar não é esse Você disse alguma coisa? Não diga a ele que estou aqui, senão ele pode pensar que quero picar você Hoje à noite, siga as minhas pegadas na areia e vai saber onde eu estou Certo Com quem está falando? O seu veneno é dos bons? Meu veneno é dos melhores Você terá um sono tranquilo Cuidado! 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 O que você estava falando com a serpente? Eu fico feliz que tenha consertado o seu avião Agora vai poder voltar pra casa Mas como sabe que consertei o avião? Eu volto pra casa hoje também Minha viagem é um pouco mais longa Vai ser difícil, mas eu tenho que voltar Eu sou responsável pela menina Ela é tão frágil Tem apenas quatro espinhos pra se proteger Mas eu volto com o carneiro, com a caixa e com a focinheira também Hoje completa um ano que eu cheguei aqui Que o meu planeta vai se posicionar exatamente no mesmo lugar em relação à Terra Então eu vou partir Será que esse nosso encontro foi um sonho? Será que também foi tudo um sonho essas histórias de planetas e serpentes? O essencial é invisível aos olhos É como a história da flor Se você conhece um flor que mora numa estrela É como se todas as estrelas estivessem floridas Eu nunca mais vou te ver? Viu? Quando você olhar o céu à noite Meu planeta é muito pequeno E eu não posso te mostrar exatamente onde ele fica Então pra você Vai ser como se todas as estrelas do mundo fossem a minha Como vai ficar feliz em observá-las? Eu vou sentir falta do seu sorriso Então esse vai ser o meu presente pra você Mas como assim? As estrelas Elas significam coisas diferentes pras pessoas Pra algumas são só as luzinhas que piscam Pros viajantes elas são como guias Mas pra você Vai ser um motivo de tanta felicidade Seus amigos vão ficar tão surpresos Porque só de olhar as estrelas você vai ficar tão feliz Mas esse vai ser um segredo entre nós dois Nós vamos ser amigos pra sempre Não fique triste Eu vou estar Entre as estrelas na imensidão A te iluminar Não tenha medo Basta olhar Vem lá no céu Existe alguém que vai te acompanhar E quando a solidão chegar Abra a janela e vai ver Eu vou estar Em cada estrela Rindo pra você Em cada estrela Rindo pra você Que barulho é esse? Torre para a NT... O rádio do avião voltou a funcionar Torre para a NT-43 Torre para a NT-43 Responda, câmpio A NT-43 para a torre, prossiga Uma tempestade de areia se aproxima Como está a situação no momento? A situação está sob controle A aeronave voltou a funcionar, câmbio Pois trate de decolar imediatamente Uma tempestade de areia se aproxima Repito, uma tempestade de areia se aproxima Câmbio Você ouviu? Uma tempestade Tempestade Pequeno príncipe Torre para a NT-43 Torre para a NT-43 Precisa decolar imediatamente Uma tempestade de areia se aproximando Positivo, torre Preparar para decolar Preparar para decolar Positivo... Primeiro a espelho a ninguém. Ainda fico triste, mas gosto de olhar as estrelas à noite e ver eles sorrindo para mim, cada uma delas. Mas preste atenção, se vocês um dia viajaram ao deserto, tentem reconhecer a paisagem, sentem por alguns instantes debaixo da estrela e vejam esse pequeno príncipe ver o encontro de vocês. Ele é um menino que ri, que tem uns caídos bonitos, e que nunca desiste de uma pergunta depois de tê-la feito. E quando a solidão chegar, abre a janela e vai ver Ele vai estar em cada estrela mundo pra você Eu não vou te ver com meus olhos Mas vou te ver com meu coração E se isso acontecer, se vocês encontrarem com ele, me faça o favor Escreva uma carta pra mim avisando que ele voltou Eu não vou te ver com meus olhos Eu não vou te ver com hesitation, nem vou me deixar um 就是 que eu encontrar E no meu coração só Eu também vou te veratters Eu também vou te ver com a minha cara Eu também vou te ver com alguns Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto